Música Oi pessoal que nos acompanha, vou mostrar aqui para vocês hoje uma pistola de Airsoft Spring, ou seja, a mola Ela é a Sig Sauer B226, a série Sport da ActionX, qualidade garantida pela ActionX Velocidade máxima dela é 328 fps com esferas de 0,12 gramas, com esferas de 0,20 gramas, ela tem uma velocidade de 78 metros por segundo, 256 fps A energia dela é de 0,6 joules aproximadamente, alcance máximo de 30 metros, capacidade de uma gasinha de 12 bebês, 19,8 centímetros é o tamanho e movimento dela Pedra 230 gramas Está aqui do outro lado, pistola Sig Sauer B226 Pistola em plástico mole BB 6mm Importado pela ActionX Vamos a ela propriamente dito Bom, vem aqui o manual de garantia, cuidado do seu uso do Airsoft É bom sempre ler, a garantia aqui é série Sport 1 mês garantia Tem aqui o manual do usuário, instruções de uso e outros detalhes de lubrificação e coisas parecidas Então é sempre bom ler o manual do usuário Já vem com algumas esferas de 12 gramas para você fazer testes e fazer a aferição e vamos à pistola de Airsoft É uma pistola de Airsoft toda em ABS, toda plástico Dentro o cão dela é em metal É uma pistola que eu particularmente gosto bem dela, porque ela tem uma pegada boa, enche a mão Massa e alça de mira são fixas, apesar de parecer que não é Quando você arma ela, ela não fica com a janela em direção aberta Mas o hammer fica, o cão fica na posição de disparo Você efetua o disparo Quando você estiver aqui armado, para você travar, basta aqui, está travado Você não vai efetuar o disparo Essa trava aqui não tem função alguma E vamos ao magazine Magazine em ABS, todo em plástico também E o carregador, né, o retém do carregador está aqui E vamos à desmontagem Essa aqui é uma pistola de sempre, que ela desmonta Então você vai abrir aqui E ela vai sair Tem aqui a mola de recuperação, que faz ela ir para frente E aqui fica a mola de, propriamente, do disparo, está aqui dentro Pode ver, que você vai ver todas as enganagens aqui, ó Bem bacana isso aqui As marcações dela Vamos para as marcações Um minutinho que eu vou Ok, muito fácil de armar e desarmar Sig Sauer Sig Arms, indústria, né Ela da NONVA Não sei onde fica isso, mas é bacana O número de série está aqui embaixo Então ela é uma pistola de sempre Olha, ela é feita pela KWC Made em Taiwan P226, tem outras marcações aqui É bem gostosa essa pistola de Airsoft em ABS Ela é bem levinha E ela tem um custo bem acessível mesmo E ela é bem bacana Tá É isso aí pessoal Muito obrigado Até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.